Tava com trava com tudo na pica Ela cai que ela sai que ela sai que ela sai que ela mãe Ela sai que ela sai que ela sai que ela sai que ela vem, trepando, roçando na pica As sortando gostoso por cima von demora que ela cabela Ela trepa na pica, loucona de lança Vem, 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 ser feliz, vem, vem na sucessagem Tá querendo curtir uma brisa, rolê com as amigas, beber a noite toda, então cola no doze, quinto, fica louca, tu chapa de cano Fica bomba na boca, ela trepa na rola, senta na rola, pode ir na pica, senta a noite toda Trava com tudo na pica, ela cai, que ela sai, que ela sai, que ela sai, que ela trava Ela vem trepando, roçando na pica, senta no gostoso, por cima ela cai Ela vem trepando, roçando na pica, senta no gostoso, por cima ela cai Ela vem trepando, roçando na pica, senta no gostoso, por cima ela cai Só sessão de bolada na tcheca, pó, pipoca na taca suave Ela trepa na pica, loucona de lança, vem louca, ela é da selvagem Vem, vem, ser feliz, vem, vem na sucessagem Vem, vem, ser feliz, vem, vem na sucessagem Ela trepa na pica, loucona de lança, ai meu Deus, fica à vontade Vem, vem, ser feliz, vem, vem na sucessagem Vem, vem, ser feliz, vem, vem na sucessagem Tá querendo curtir uma brisa, rolê que as Amiga bebi a noite toda E tão colando doze quinto, fica louca, eu to chapou de canto Taca a bomba na boca, ela tramando a rola, senta na rola Powered na pica, senta a noite toda... Ela 느낌 é rolada, senta na rola Powered na pica, senta a noite toda... Powered na pica, senta a noite toda... Powered na pica, senta a noite toda... Pode ir na picazeta a noite, tá noite, tá noite, tá noite, tá noite toda